Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é aquele vídeo de 3 mitos e uma verdade. Existem tantas coisas por aí que as pessoas acreditam que não tem fundamento nenhum, simplesmente elas pegam aquilo como se fosse uma verdade, e cara, são mitos, coisas que não fazem sentido nenhum. Tem uma playlist aqui no canal desses vídeos de 3 mitos e uma verdade, vou deixar o link aqui no card, aqui em cima, vá lá dar uma olhada depois, que pode ser que tenham várias coisas aí que você usa na tua vida, achando que é verdade, na verdade são mitos. Então vamos lá, bora para as situações de hoje. Nesse vídeo eu vou citar 3 coisas que são mitos e uma coisa que é verdade. Bora lá, primeira situação é o seguinte, dormir sem cueca faz mal. Uma galera acha que isso é uma verdade, que não pode dormir sem cueca, que isso faz mal e tal. Gente, na grande maioria, não tem problema nenhum dormir sem cueca. O que acontece? Quando a gente tá, vai dormir, né? Quanto mais relaxado a gente tiver, quanto mais o nosso corpo tiver resfriado, mais arejado, mais rápido a gente vai pegar no sono e melhor vai ser a qualidade do nosso sono. Então, de repente você tá num lugar que tá muito quente, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, tá muito abafado, sabe? Você tá com muito calor, pode ser que você ficar sem cueca, você vai se sentir mais relaxado, seu corpo vai resfriar com mais facilidade, aí você vai pegar no sono melhor. Isso se você se sente bem, ficando sem cueca, dormindo sem cueca. Eu não me sinto bem, pode estar o calor que for, que eu não consigo dormir sem cueca, eu não me sinto à vontade. Me diz aí você, você se sente à vontade dormindo sem cueca ou não? Também pode estar o calor que for, que você não consegue. E a segunda coisa é o seguinte, eu já falei aqui no canal algumas vezes, lugares úmidos e quentes é um lugar perfeito pra fungos e bactérias. E fungos e bactérias nas áreas íntimas é o quê? É mau cheiro, é coceira, é micose, então não são coisas muito interessantes de ter. E aí você ficar com a sua parte íntima ali, né? Se você tá suando muito, abafado, pode ser que esse tipo de coisa apareça. Mas isso também não é uma regra. Se de repente tá aparecendo esse tipo de coisa em você e o único momento que você tá ficando com as suas partes íntimas ali úmida e quente, é na hora de você dormir por conta do calor, de repente você dormir sem cueca vai deixar ali respirar e aí esse tipo de coisa vai sumir, né? Com o tempo isso vai desaparecer. Mas pra você dormir sem cueca e não ter nenhum tipo de problema, é interessante que você esteja com a sua higiene em dia. Eu já falei pra vocês aqui no canal de uma doença chamada miíase peniana, que ela acontece quando a mosca pousa no pênis e ela coloca as larvas dela lá. Não queira ver como fica o pênis com essa doença. É um negócio assim, dá calafrios só de olhar. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre isso, se você tiver estômago. Vai lá assistir aquele vídeo que você vai entender um pouco mais o que é a miíase peniana. Então, resumo, né? Dormir sem cueca não faz mal contanto que você esteja com a sua higiene em dia. Segunda situação é o seguinte. Homem não precisa usar condicionador no cabelo. Gente, sério. Eu não consigo entender da onde saiu o fundamento pra esse tipo de coisa. Cara, cabelo é cabelo. Ele pode estar na cabeça de homem, de mulher, de criança, de velho, de adulto. Cabelo é cabelo. A estrutura é a mesma coisa. Então, sim, todo cabelo precisa ser lavado também com condicionador. O que acontece? Se você usa só o shampoo no seu cabelo, o shampoo serve pra lavar a raiz do nosso cabelo. Então, se você só lava com shampoo, a probabilidade do seu cabelo ficar com aspecto ressecado, quebradiço, cheio de frizz, é muito grande. Claro que existem algumas pessoas que só lavam o cabelo com shampoo e o cabelo é sinistro, maravilhoso. Mas isso acaba sendo uma exceção muito grande. Cara, sim, você precisa usar condicionador no seu cabelo. Porque o condicionador, ele vai condicionar o seu cabelo. O que que é isso? Ele vai fazer o seu cabelo ficar mais macio, não ficar com aspecto de ressecado, porque, de fato, se você estiver usando um condicionador que seja pra hidratação, ele vai hidratar o seu cabelo. Então, o seu cabelo não vai ficar com aquele aspecto, sabe? De ressecado, quebradiço, cheio de frizz. E aí, gente, também existem alguns tipos de condicionadores. Vou citar três aqui que são os principais, que é o de hidratação, que foi o que eu falei já, o de nutrição e o de reconstrução. E aí, vai depender do que o seu cabelo tá precisando pra você poder usar um desses três condicionadores. Mas se você nunca usou condicionador, ou, na dúvida, usa o de hidratação, porque a probabilidade de dar ruim é muito pequena. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre cronograma capilar, e aí eu explico um pouco mais sobre esses outros condicionadores de nutrição, reconstrução, enfim. Eu vou deixar o link dele aqui no card. Mas, voltando aqui, homem precisa usar condicionador sim. Se você não tá usando, pode começar a usar. Terceira situação, o lado que você coloca, ou a forma que você coloca o seu pênis dentro da cueca, vai definir se ele vai ficar torto ou não quando ele estiver ereto. Gente, isso é um mito. Eu sei que vai vir uma galera que, não, Thiago, não é, porque eu volto pra traulado e ele fica torto, e depois eu botei pra um lado e ele não ficou. Calma, vamos lá, respira, que eu vou explicar tudo direito aqui. Antes de eu explicar, é o seguinte, quando eu vou falar sobre esse tipo de assunto aqui no canal, eu não tiro as coisas da minha cabeça. Eu converso com profissionais da saúde, ligado a essas áreas, pra poder me informar antes de falar aqui com vocês. Então, tudo isso que eu tô falando aqui tá embasado, tá bem pesquisado, então pode confiar no que eu tô dizendo aqui. A tortuosidade do pênis acontece por conta da diferença da elasticidade dos tecidos penianos. E isso de nada tem a ver com o lado que você coloca na cueca. Essa questão da elasticidade do tecido peniano, que é uma coisa que tá em você, no seu corpo, na sua genética, na sua formação, no seu DNA, isso pode fazer com que o seu pênis seja reto, ou seja, torto pra um lado, torto pro outro, torto pra cima e até mesmo pra baixo. O que acaba tendo que ficar com o alerta um pouco ligado, é dependendo do quão torto pra baixo ele seja, porque isso pode dificultar na questão da relação sexual, porque, né, até mesmo da anatomia, do encaixe ali, pra poder acontecer a penetração. E aí, dependendo da posição, da forma com que você deu o seu jeito, pra poder encaixar o pênis, quando ele é torto pra baixo, pode ser até mesmo que cause algum tipo de trauma, algum tipo de lesão durante a relação sexual. Mas pode ficar tranquilo, porque se esse é o seu caso, existe tratamento, tem como fazer essa correção com uma cirurgia, beleza? E aí é só você procurar um urologista. O lance de dentro da cueca, que eu sei que tem uma galera que vai falar, ah, não, mas eu coloco o meu pra tal lado, e ele é pro lado e tal. Gente, olha só, torto, que a gente tá falando de torto, é isso. Isso aqui é torto. Pender pra um lado ou pro outro, quando tá ereto, são coisas diferentes, beleza? Se você bota pra um lado, de fato, dependendo, né, dessa questão da elasticidade do seu tecido peniano, do jeito que você coloca na cueca, pode ser que ele é ereto, ele penda pra um lado, penda pro outro, pra cima ou pra baixo, por conta da posição que você colocou, ou que você coloca dentro da cueca. Mas a questão dele ser torto, torto, o que eu tô falando, é ele ser torto mesmo. Isso de nada tem a ver na forma que você coloca na cueca, beleza? Tá bem explicado, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Se eu não souber responder, eu vou procurar quem vai ajudar a responder, então, não fica com dúvida, beleza? Esse lance de você que o seu pênis é torto ou não, pra cima ou pra baixo, por conta da forma que você coloca dentro da cueca, isso é um mito, beleza? Ah, e olha só, se você curte conteúdo de moda, cuidado, o lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Pela lógica, né, se o vídeo são três mitos e uma verdade, você já sabe que a próxima afirmação é uma verdade, que é o seguinte, água quente danifica o cabelo. Sim, isso é uma verdade, a água quente, ela danifica o cabelo em vários aspectos, tanto na raiz quanto no comprimento. Na raiz, o que acontece? Quando a gente lava a cabeça, o cabelo com água quente, a água quente, na raiz do nosso cabelo, no couro cabeludo, ela tira toda a oleosidade e aí isso causa um efeito chamado efeito rebote, que é o cabelo, né, o couro cabeludo fica ressecado e o corpo produz muita oleosidade pra poder hidratar aquele couro cabeludo. Então vai produzir a oleosidade natural, que ele já produz, mais uma oleosidade extra, que é pra poder cobrir o ressecamento. Então acaba que aí a raiz do cabelo fica oleosa. Então isso não é legal, a raiz do cabelo oleosa, por vários sentidos, né? Isso pode dar ceborréia, pode dar queda de cabelo. E aí na questão do comprimento do cabelo, a água quente, ela deixa os folículos capilares abertos e isso tira o brilho e deixa o cabelo ressecado. Então, de fato, a água quente, ela danifica o cabelo, seja ele masculino, feminino, homem, mulher, criança. O cabelo, em geral, independente da cabeça que ele esteja. Então é isso, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Deixe aqui embaixo outras dúvidas que vocês tenham, outras coisas que eu posso pegar essas dúvidas e trazer num próximo vídeo de 3 mitos e 1 verdade. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo lado da cueca. Coloca aqui embaixo lado da cueca, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho